Já passou um ano, tô envelhecendo, passou mais um ano, tô envelhecendo, liguei a TV, não tô entendendo, cadê TV Globinho pra passar vários desenhos Já passou um ano, tô envelhecendo, passou mais um ano, tô envelhecendo, liguei a TV, não tô entendendo, cadê TV Globinho pra passar vários desenhos Dragomol é, faça bala dela, Pokémon é, faça bala dela, Cabela do Dragão é, faça bala dela, eu mudo de canal e na TV só tem novela Digimon é, faça bala dela, Bob Esponja é, faça bala dela, até Power Rangers, faça bala dela, desistir da TV, vou solar igual a zela E aí, Headbangers, espero que vocês tenham curtido, se divertido, isso foi uma brincadeira com a música Baile de Favela E aí, espero que vocês tenham se divertido, deixe seu gostei aqui, avalie esse vídeo, se você quiser levar o show do Metaleiro pra sua cidade, cara Vota no Metaleiro, nas enquetes de eventos, eu tenho ido em muitos eventos de anime e cara, é uma coisa que eu amo de paixão Tá junto com os inscritos, é a única forma que a gente tem de se aproximar da galera que é inscrito aqui, demorou? Então é nóis, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tamo junto, vídeo novo toda semana, é nóis, valeu! Tchau! Tchau!